Pronto? Pronto? Olá a todos, cavaleiros, amazonas, no nosso canal Xtreme RPG, seguindo a nossa sequência de aposentações de aventureiros, hoje nós temos um convidado especial aí da campanha A Morte Não É o Fim, né, meu? Isso, perfeito. Você foi o único sobrevivente entre tantos, né, desde o primeiro episódio, correto? É, tem o Caligari também, né, que chegou pra dar um suporte no final e conseguiu escapar também. Caligari chegou no finalzinho ali, vamos deixar por fora aí, primeiro é você, mas você sobreviveu do começo ao fim a uma das campanhas mais difíceis que eu não fechei, tive que manter aberta, que eles não teram conta. Seguinte, dá a tua apresentação, faz o teu nome, dá o teu background que a gente vai conversando, ok? Pode começar. Maravilha. Então, pessoal, eu sou o Daniel, meu personagem é o Amil Leynad, ele é um clérigo de Ogma, ele tem o domínio do conhecimento justamente por conta da divindade. Eu optei por montar um conceito de personagem muito ligado à questão do arcanismo, do interesse por magia também, embora isso não apareça tão latente se você for ver a estrutura e tal, mas eu queria fazer um personagem com esse pezinho no mundo arcano também. Ele é um personagem de alinhamento caótico bom, né? É um pouquinho complicado pra mim porque eu sempre tô acostumado a fazer, a pensar em personagem com uma postura mais leal, então o Amil, ele é um pouco diferente disso, né? Mas, assim, ele, o que aconteceu com ele? Ele, o pai, era um ex-aventureiro, arqueiro arcano, a mãe devota também de Ogma, mas não aventureiro, só o pai. Então, ele vai aprender e vai desenvolver esses talentos com o pai. E aí, um belo dia, no aniversário de 100 anos, ele é um elfo, a propósito, ele é um elfo da lua, esqueci de falar isso, né? Ele é um elfo, um alto elfo. Ele tem um sonho e nesse sonho é que a divindade o escolhe pra que ele se torne um clérigo e desde então ele se dedica a essa atividade de difundir o conhecimento, de proteger o conhecimento. Ele vai até o templo e daí a história se desenvolve. Só que nesse ínterim, nesse desenvolvimento dele como clérigo, ele acaba conhecendo dentro do clero um patrono que vai introduzi-lo à Ordem dos Arpistas, né? A facção. E aí ele começa a investigar e ele descobre uma série de problemas dentro do clero. Se vocês forem pegar pra ver como é a história do templo de Ogma, o que aconteceu no tempo das perturbações e tal, você vê que tem uma cisão dentro da igreja. E o que acontece é que quando ele vai pro novo, pro novo centro da religião, né? Pro novo templo maior que a Incêmbia, ele descobre que há uma rede de corrupção terrível dentro do templo. Associações superescusas aí nesse rolo todo, ele acaba entrando pra facção e passando a investigar de fato, né? Ele como Arpista infiltrado, investigando o clero. E quando ele começa a descobrir o fio da meada, ele é pego, né? Investigando e tem que fugir. Então, ele é um clérigo caçado pelo próprio clero de Ogma, Incêmbia. E nessa pista que ele descobriu, ele acaba indo cair e enxair. A pista leva ele pra investigar sobre essas ligações, esses tentáculos do templo com alguma organização escusa, ele não conseguiu descobrir a tempo. Ele acaba indo parar em Xair pra investigar sobre isso, sobre essas ligações do clero de Incêmbia com alguma organização criminosa. E aí, nessas... Ele se envolveu aí, só pra importar, se envolveu com a companhia do ar, sentando o clero de então, na correria. É, exatamente. Quando ele chega em Xair pra investigar essas ligações, ele acaba conhecendo o Ulfric, né? Que é um paladino, infelizmente faleceu no decorrer do caminho aí, veio a sucumbir. E o Ulf contrata dele. Admito, você abandonou ele no meio do mato. É, pois é, ficou complicado, porque a situação ficou difícil, a gente correu e ele caiu moribundo e não deu pra carregá-lo, né? Até porque ele era pesadinho também, né? Enfim. É... E conhecendo ele, ele me contratou pra gente fazer uma entrega num carregamento, numa cidade anã vizinha de Xair, próxima, que tava enfrentando problemas graves, né? Eu também não tive muita informação, ele que liderava a companhia. A gente fez um acordo, ele... qual era o acordo? Ele me daria os livros que fossem encontrados. E aí eu topei na hora, até porque eu queria me fortalecer, fazer contatos pra prosseguir com a minha investigação e ir conhecendo aos poucos como funcionava a cidade, a estrutura de poder e, de repente, uma caravana desse tamanho poderia me levar pra pessoas importantes para poder investigar, né? Então eu topei entrar pra companhia e tal, fazer a entrega e aconteceu que ele morreu. A gente fez horas antes do Carigari, conseguimos fugir e agora voltamos pra companhia e vamos ver como é que tá o estado da situação, né? E é isso. Você contou alguma coisa de como você conheceu o Mauro, que é o Carigari, jogador que deu com você no finalzinho, ali naquela confusão toda do Cavaleiro da Morte? Deixa franco, você achou que ia morrer? Ou tava achando que eu não tava jogando sério? Não, acho que eu achei que fosse morrer em todas as vezes, assim, sério. Eu achei que ia morrer várias vezes. Assim, eu achei que eu não passava do penúltimo encontro, eu achei que eu não ia passar. Quando eu pulei daquelas carroças e só sobramos seis pessoas, de trinta e poucas, sobramos seis pessoas. Eu falei, é, daqui eu não vou passar. Foi assim, aquela carroça foi um milagre da natureza, sério mesmo, porque ali pra mim já não tinha salvação. Pro pessoal que tá acompanhando no YouTube e tal, acho que dá pra ver essa cena lá, do finalzinho, não sei se cortou, da gente fugindo nas carroças. Depois que aconteceu essa complicação, que eu quase morri no penúltimo encontro, no último encontro foi que eu conheci o Caligari, ele apareceu, acho que ele veio de Chaire pra investigar, ele soube dos rumores lá, o Lord enviou ele pra investigar o carregamento que tinha sido roubado, parece que chegou o rumor do roubo do carregamento, do desaparecimento do carregamento. Na verdade não foi um roubo, a gente foi destruído mesmo, pelos mortos-vivos. Chegou a notícia em Chaire e o Caligari veio investigar e aí que a gente se conhece, né? Foi um encontro desconfiado e tal, mas aí eu consegui dialogar com ele e nesse período de dialogar e conhecer a situação, nós fomos atacados de novo pelos mortos-vivos, né? A gente tava numa casa de uma bruxa, uma ruína, uma casa de bruxa e o lugar foi super tomado, assim, por mortos-vivos, foi uma coisa louca e a gente quase morreu de novo, né? E lembrando que tem que sair com uma concha de quase 30 guerreiros e sobrou você e mais 34, eu acho. É, eu acho que morreu mais algum nesse último encontro com o Caligari e morreu mais algum também. Éramos cinco, comigo seis, o Caligari trouxe um arqueiro com ele, acho que a gente não conseguiu escapar todo mundo, não. Fugimos acho que em quatro ou cinco, contando com o Caligari e com o arqueiro. Diz uma coisa, meu. Você já jogou com, não sei, eu às vezes não sei a história de cada jogador, né? Você já jogou em outro sistema, como o Pint, como é que você tá achando o sistema do Pint, não sei se você já tem uma larga experiência jogando nessa plataforma, tem alguma observação pra fazer pro pessoal futuro que vão jogar aí com relação a isso? Ah, o suporte é maravilhoso, né? Assim, inclusive tem o pessoal que tá querendo mestrar e tal, que quer mais recursos, tá fazendo aí a assinatura pra ter o Dynamic Lightning, é muito útil também pra você poder usar como mestre, eu falo, nas partidas também vale muito a pena. Mas assim, o suporte, já no gratuito, é muito bom, cara. Assim, minha primeira experiência grande com o Roll20 é com o Xtreme RPG, eu nunca tinha jogado tanto tempo, eu comecei a conhecer o sistema, mas não tinha jogado mesmo direto, só fiz a conta, conheci, fiz uns tutoriais e tal pra poder conhecer, pra futuramente eu abrir a minha mesa, essa era a minha ideia, eu pensava até em abrir uma mesa de 3.5 pra jogar. Aí nesse caminho de conhecer o Roll20, eu acabei conhecendo o Xtreme RPG também. E aí eu comecei a jogar na 5.0, já mudei minha cabeça, assim, muito, né? E muita coisa. Mas o suporte é maravilhoso, assim, eu tô amando jogar, né? Tanto que a gente tá nessa campanha, já depois do sofrimento, eu tô até hoje e não morri, né? Vamos ver. Mas o suporte é maravilhoso do sistema, sem dúvida. O Roll20 tem um suporte muito bom. Perfeito. E me diz uma coisa, o que você achou da campanha em si, da aventura? Deu pra ter um arrepiozinho e realmente ver que a gente vai jogar sério? É, o nível de desafio é bem alto, assim. Tanto que eu não consegui concluir os encontros, né? Eu tive que fugir de todos eles. Não, só a cobrinha. Não, a gente matou as cobrinhas. As cobrinhas a gente matou. As cobrinhas a gente matou. Mas os encontros não deu pra concluir, não. Tá muito difícil mesmo, tá brabo. Bem, pessoal, essa aí. Quer colocar, acrescentar alguma coisa na sua apresentação? É, só não falei das armas mágicas, né? Mas eu tenho um arco, né? Mágico que meu pai me deu. Ele era arqueiro arcano. Então, as armas que ele usava eram um arco. E uma espada. Minha espada, ela tem uma... Ela é toda pensada magicamente contra orcs. E o meu arco, ele tem umas vantagens, né? Ele atira com vantagem sempre, né? Tem um dado de dano melhor. Nada muito absurdo, não. Mas é um arco muito confiável, muito bom pra combate à distância. E a minha espada, ela é... A minha espada, ela é excelente contra... Contra orcs, perdão. Contra orcs, ela muda de cor quando tem orc perto. Ela dá um dado de dano melhor em orcs, né? É o que eu tenho de aparato, assim, de equipamento. De arma pra me proteger. Pessoal, esse aí foi nosso amigo Amil. Dando a explicação dele. E logo, logo a gente vai... E logo, logo a gente vai... E logo, logo a gente vai... Obrigado.